Para integrar cidades a outras rotas no interior do estado, Minas Gerais se inaugurou voos comerciais. Entre os municípios contemplados pela iniciativa está Teóflotone no Vale do Mucuri. Aí sim, hein, Fantônio Peço? Agora você vai poder voar, garoto. Não, não vou poder voar não, Nicomécio. Isso aí é só o apresentador do Balanço Geral que pode pagar essa passagem aí. Meu negócio é o ônibus mesmo, vou continuar viajando de ônibus, aí eu não vou poder voar não. Mas esse voo entre Teóflotone a Belo Horizonte, ele é muito importante porque ele vai atender os 60 municípios do Nordeste Mineiro. É um voo que ele promove a questão do turismo, a integração regional, os negócios, isso é muito importante. Então ele acontece agora segunda, quarta e sexta, voo Teóflotone-Belo Horizonte-Teóflotone. E são nove passageiros que podem ser transportados nesse avião. Esse sistema já existia com o apoio do governo de Minas. Então agora a parceria do governo de Minas, a prefeitura e também a empresa responsável pela operação dessa linha aérea, foi possível resgatar, isso é muito importante, principalmente no final de ano, porque as pessoas viajam aqui para a região, não só Teóflotone, mas também é uma oportunidade de não se perder o que já foi investido nesse aeroporto, o aeroporto de Teóflotone. E essa aeronave, ela tem uma característica muito importante, porque ela atende as características técnicas de navegação aérea, ela é muito importante e o Teóflotone foi um destaque quando havia uma ação do governo para esse tipo de transporte. Teóflotone foi destaque por conta da regularidade de passageiros, foi a melhor do Estado. Então vamos esperar que agora, que o sistema foi adaptado, o sistema foi formatado, semelhante ao que existia, que isso possa gerar desenvolvimento, conforto, tranquilidade. E agora, Nicometro, quando você estiver lá em Belo Horizonte, quiser vir para Teóflotone, pega o avião. Ah, Vantone, eu falei isso, Vantone, falei isso. Mas não estou com essa pegada toda não, viu, Vantone? É, vamos pegar o carrinho aqui, é bom que eu posso levar o Jarão comigo, o Felipe sempre vai comigo também, os meninos aqui da equipe, e estamos juntos. O importante é que isso sinaliza, Vantone, progresso, né, porque essa mobilidade facilitada, Teóflotone, por exemplo, Capital das Gemas, né, conhecida em nível mundial, facilita as pessoas que têm renda, têm condição de ter um transporte melhor, né, para acessar a cidade, participar das feiras, participar das demais coisas culturais aí de Teóflotone e da região. Boa notícia, excelente notícia, mas cabe um protesto, né, Vantone? Passar já era no país, podia ser um pouquinho mais barato, né? Ah, acredito que sim. Dá para dar uma regulada nisso aí, viu, minha gente? Obrigado, Vantone Pesso! Não quer voar, foi por medo de avião, Vantone. E aí